Bom galera, nesse vídeo aqui vai ser o seguinte, qual o melhor emulador pra jogar Free Fire no Atlon 3000G? E aí, será o Bluestacks? Será o Smart Gaga? Serão testados esses dois emuladores pra que vocês possam tirar suas dúvidas sem precisar baixar os dois Pra ver, ah meu Deus, qual que vai rodar melhor? Pronto, eu já vou trazer pra você aqui pra ficar mais fácil pra você, que é tudo transparente Vou mostrar pra vocês tudo direitinho, e é isso aí família, então acompanha o vídeo, tamo junto, é nóis e fui! Bom galera, pra que a máquina não perca nenhum tipo de desempenho, eu vou gravar aqui, tá bom? Vou deixar aqui no tripé gravando aqui o desempenho da máquina pra vocês e a quantos FPS tá rodando, eu vou mostrar aqui embaixo Lembrando pra vocês que já estamos utilizando aqui o Bluestacks 5, o N32 Vou configurar bonitinho pra vocês e mostrar tudo pra que vocês possam configurar da mesma forma e ver como roda aí na sua casa Bom galera, lembrando que é preciso ativar a virtualização, tá? Se você não viu esse vídeo de virtualização, eu vou deixar aqui o card pra vocês aqui em cima Pra que você possa assistir o vídeo de como ativar a virtualização do seu processador AMD Lembrando que tem que ativar a virtualização pra que o emulador tenha o desempenho correto, beleza? Tamo junto! E é bom também, lembrando, processadores da AMD que possuem APU Você tem que ir lá na BIOS também e dedicar a memória de vídeo Vou fazer um vídeo pra vocês, pra assinar já no automático, tá? Que no automático não é tão bom do que você É melhor você dedicar a memória Eu vou ensinar pra vocês também no vídeo como dedicar a memória pra o Windows Pra que tenha um desempenho melhor, tá bom? Isso vai ser um vídeo separado pra que fique melhor pra vocês, beleza? Tamo junto a nós! Bom pessoal, já temos aqui instalados o Bluestacks 5 e o Smart Gaga Vou fazer o teste pra vocês aqui e mostrar o desempenho pra vocês Beleza? Tamo junto a nós! Valeu! Falou! Vamos para a tela do PC! Fui! Bom galera, já botamos aqui as configurações, tá? Vou fazer aqui pra vocês Visualização, visualização de 1080 Gráficos OpenGL, iratismo, blá 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 Referências, configurações 28 Botamos o Galaxy S20 Ultra, tá bom? E vamos abrir aqui o Free Fire também pra ver qual vai ser o desempenho desse Free Fire aqui agora Belezinho? Tamo junto a nós! Vamos aqui agora ver o desempenho, né? No Blue Stakes, tá? Vocês podem ver ali embaixo, tá? O FPS que tá rodando Vamos pegar aqui as mesmas coisas Vamos lá! Vamos lá. Lembrando que eu também não configurei nada de sensibilidade. Não configurei nada de sensibilidade. Galera, não tá travando, mas também não tá travando aquela quantidade de FPS alta. Falei, olha. Aquele negócio, né, mano? Né, galera? Eu tô gostando do desempenho. Mesmo ele dando essas quedas assim, velho, é... Mas, pô, mano, é sem brincadeira. Ô, bichão, rodou melhor mesmo, velho. Ô, Smart. Caralho, é o Kappa. Mano, eu não configurei sensibilidade. Não tem nada, mas vocês estão vendo a família aí? Tá rodando tranquilamente. Tá? Sem estresse, sem dor de cabeça. Você aí que quer jogar seu bagulho, você vai conseguir jogar sua parada. Tá bom? Sem problema nenhum. Ops. Vixe-maria. Vamos lá. Ele aumenta o FPS, KFPS. Belezinha? Mas vocês podem ver que também roda sem problema nenhum. Beleza? Esse aqui foi o teste do Blue Stakes pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Tamo junto a nós. Valeu, falou, fui. Pessoal, resolvi gravar por aqui, certo? Pra que a máquina não perca nenhum desempenho. Vocês podem ver que ela tá rodando ali a 50, 60 FPS. Beleza? Vamos fazer uns testes aqui. Coisa rápida, tá? Coisa rápida. O importante é que a gente quer saber se trava, se não trava. Se roda suave, se não roda. Beleza? Eu não vou nem fazer mapeamento de nada aqui. Eu simplesmente só vou... Comprar aqui as coisas e levar. A gente vai mexer em sense, não vai mexer em nada, tá? Vai ser só pra gente ver aqui o desempenho, se ele dá umas travadas ou não. Deixa eu colocar pra cá. Pra ficar melhor. Eu não tô jogando muito bem aqui, porque é mais uma parada de um teste, tá, gente? Eu não configurei sense, não configurei nada. Tá bom? Mas vocês podem ver que em relação... Caralho, 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 dois cabelos, velho. Em relação a travamento, não tem, tá? Deixa eu botar ali pra vocês poderem ver aqui do canto, né? Todo o desempenho do... Aqui, lembrando que aqui é no Smart Gaga. Tá, família? Aqui é no Smart Gaga. Beleza? Aumentar um pouquinho a acessibilidade do meu mouse aqui. Deixa eu ver se ajuda. Acho que tá muito... Tá muito baixo agora. Acho que agora... Olha, galera, você tem um desempenho bom, tá? Do Smart Gaga com o Atom. A gente vai testar o Bollustex também pra ver se ele vai rodar suave. Se vai ter algum problema. Então... A gente vai fazer esse teste... Pra vocês, tá bom? Até então, galera, vocês estão vendo que travar não trava, tá? Beleza, travar não trava. Você consegue jogar tranquilo. Esse aqui foi o teste do Smart Gaga. Vou levar pra vocês agora no Bluestex. Bom, galera, nesse vídeo que passou aqui, vocês viram o teste, né? Do Atom 3000G. Eu utilizando o Bluestex e o Smart Gaga. Mas então, Baiano, qual teve o melhor desempenho? Vamos lá. Ambos tiveram desempenhos parecidos, certo? Você pode usar qualquer um dos dois. Mas óbvio que o Smart Gaga, ele foi desenvolvido pras pessoas que tenham o PC pra mim. E o Atom é um PC inicial. Então, a partir desse ponto, né? Que o Smart Gaga foi desenvolvido pra isso, o que você tem que fazer? Você tem que botar na balança. Pô, mas qual que vale a pena, né? Tu na mente. Qual vai ficar mais pesado ou não? Deve ter que ter as atualizações. O Smart Gaga é uma baliza, assim, pra frente. O Bluestex, cada semana tem a atualização. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma dica pra vocês. Se eu fosse você, eu iria de Smart Gaga. Se você está aprendendo ainda e você quer jogar outros jogos, vai do Bluestex, porque ele suporta alguns outros jogos. E o Smart Gaga não. Então, galera, é isso. Esse foi o vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Não esquece de comentar aqui embaixo qual o PC, qual a configuração que você fez, beleza? Tamo junto. É nóis. E tchau. E tchau.